Música Não tem coisa que denuncie mais a idade do que as mãos. É sobre rejuvenescimento de mãos que nós vamos falar hoje, direto aqui da Clínica Cuíven, com o Dr. Carlos Cuíven, cirurgião plástica. O rejuvenescimento de mãos, muitas vezes, ele é negligenciado. A pessoa vai se dar conta que as mãos envelheceram quando a coisa já envelheceu bastante. Mas ela exige cuidado desde a juventude. Como ela é pele, praticamente, a gente fala de envelhecimento da mão, a gente fala muito na pele das mãos, é a região do corpo que está mais exposta. Ela está sempre pegando sol, independente se é inverno ou verão, ela está sempre exposta. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que, como existe a pele recobrindo as mãos, ela tem que receber uma proteção solar. Então, passar no rosto e passar nas mãos também. Principalmente na parte do dorso, que ela é mais sensível. O que mais chama a atenção são as pequenas manchinhas, que a gente chama de manchinhas solares, que aparecem na mão das pessoas, conforme o envelhecimento vai chegando. Isso, normalmente, é tratado com algum tipo de laser, expulsado ou algum tipo de laser. Com algumas sessões, a gente consegue resultados muito bons em clarear aquelas manchas no dorso da mão. Essa é uma das questões. A outra coisa que se vê bastante no envelhecimento das mãos é o aumento, o emagrecimento das mãos. Então, os tendões, às vezes, ficam mais aparentes. Isso, em conjunto com a pele mais fina, às vezes, dá um aspecto um pouquinho ruim. As pessoas notam que aquela mão está, como se diz, às vezes, cadavérica. Os ossinhos aparecendo, os tendões, às vezes, aparecendo. Nessa hora, a gente pode fazer algum tipo de preenchimento para fazer um rejuvenescimento, em termos de volume de tecido no dorso das mãos. Em conjunto com a retirada das manchas, ocorre um rejuvenescimento bastante agradável. Os pacientes gostam bastante e vão ter mais prazer em expor a mão e usar uma pulseira, um anel. Isso traz uma gratificação muito grande para quem se submete. Viram? Tem solução para tudo. Semana que vem, mais cirurgia plástica direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quilho.